Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br O site da Folha dá início a uma série de reportagens sobre eleições 2012. O primeiro entrevistado é o secretário de desenvolvimento de Rio Grande da Serra, Gilvão Mendonça. Pré-candidato a vice na chapa governista. Acompanhe. Na realidade, nós éramos adolescentes, né? E sem falar politicamente, mas sim mais ideologicamente, discutindo os grandes problemas do cidadão. Principalmente daquele mais humilde. Tínhamos amigos mais à esquerda, outros mais à direita e nós nos reunimos para discutir essas questões sociais. Mais 14, 15 anos. E isso foi fazendo com que a gente criasse uma visão um pouco melhor, né? Do momento, do mundo, da sociedade. E aí, num determinado momento, por conta exatamente dessa nossa visão social, desse olhar de defender aquelas pessoas que precisavam de uma qualificação, precisavam de uma melhoria de vida, nós fomos convidados. Quer dizer, o mundo político lá fora, que a gente não participava ainda até então, nos convidou para nós virmos para a política. No caso, o ex-prefeito Ramon me convidou para estar entrando na política. Nós viemos para a política e foi uma surpresa, porque ninguém esperava que a gente fosse eleito vereador. E nós conseguíssemos, em quinto lugar, e com a expressão de votos, naquela época, 426 votos, que em 2000 era muito voto, né? Então, foi uma surpresa, realmente. Na realidade, é assim, nós tivemos um mandato muito forte, de muito trabalho, né? Onde nós nos dedicamos, eu digo nós, a nossa equipe, as pessoas que acreditam na gente, as pessoas que realmente participaram do meu mandato, e foram muitos, né? E nós realmente procuramos trabalhar. Só naquele, nesses quatro anos, né? Mais de 15 projetos na Câmara, indicações várias, requerimentos vários. No final, o nosso grupo entendeu que eu deveria estar saindo, e eu relutei muito, Wagner, sendo muito sincero. Achava que ainda não era o momento, mas a gente sempre trabalha em time, em grupo. E aí, naquele momento, as pessoas, não, você tem que sair, você tem que sair. Era o momento, né? E nós, assim, acabamos sendo levados pelo trabalho que nós fizemos, para acreditar no trabalho que nós fizemos, e pelas pessoas que nos cercavam. E vim, e nós ficamos em terceiro lugar, né? Sem recurso, uma equipe pequena. Naquele momento, em 2000, eu entendia que eu tinha que sair candidato. Eu tive convite para ser vice, né? Tive convite para permanecer vereador. Quer dizer, nós tivemos vários convites, de vários partidos. Queriam que a gente fosse para os partidos. Mas, naquele momento, nós achamos que aquele era o caminho, né? Nós acreditávamos que aquele era o caminho. Haja visto o trabalho que nós vínhamos fazendo. Quatro anos depois, três anos e meio, quatro anos, ele me convidou para vir para o governo. Eu agradeço a confiança do eleitor, né? Porque o prefeito fez aquela pesquisa. Nós sabemos que nós estávamos aí, em várias pessoas concorrendo, a questão da vice, né? A gente sabe, e eu agradeço muito o grupo nosso, né? Que, com certeza, apoia. Nós somos um grupo unido. Tem as disputas pessoais, que é normal. Mas nós somos um grupo unido, coeso, né? E agradeço o eleitor, que nos colocou, né? E foi o que aconteceu. Nós, por questões políticas, você diz. Eu comecei lá no PT, vim para o PPS. Fui para o PSDB, a convite do prefeito. O prefeito me convidou, Gilvan. E, em espírito de grupo, junto com o grupo, eu me submeti. Prefeito, você quer que eu vá para o PSDB? Estarei no PSDB. Me filiei ao PSDB, como todos sabem. E, por questões de acordos e de alianças, e depois dessa pesquisa também, o prefeito entendeu, o grupo que compõe essa administração, entendeu que nós devíamos estar vindo para o PSDB, junto com a Marilsa, que foi os dois mais votados. Com o PTB, né? Então, nós, dentro dessa aliança e desse acordo, nós viemos para o PTB, né? E estamos pleiteando a vice, né? Eu espero, como acredito que ela também espera, que nós sejamos o vice do Gabriel Maranhão. A gente tem que, nesse momento, cada um faz sua defesa, né? Eu entendo o seguinte, eu tenho uma história, entendeu, que começou bem lá atrás, né? Fui vereador, fui candidato a prefeito e estou secretário. Todos os deputados que eu apoiei tiveram sempre votações expressivas na cidade. Então, se você for levantar o histórico do nosso trabalho. E nós também temos, acredito, um diferencial nessa eleição, tá? Que eu acredito, é realmente a questão do grupo ao que eu pertenço. Eu nasci, né? Sou evangelho de berço, nunca neguei isso, tá? Então, se você pegar no cenário político, hoje são mais de 10 mil votos na cidade. Então, é um grupo expressivo e importante também, certo? Então, eu acredito, dentro da conjuntura histórica minha, que eu vim trabalhando ao longo desses anos, e do grupo religioso ao qual eu faço parte, então, eu acredito que nós podemos contribuir para uma vitória do Maranhão. e do grupo religioso ao qual eu faço parte,